Bola do final Pra lindar menina Quando eu te vejo Desejo Me alucina Bola do final Pra lindar menina Quando eu te vejo Desejo Me alucina Quero te cantar Quero me enrolar Neste teu calor Quero te apertar Quero me explicar Dentro do amor Quero te cantar Quero me enrolar Neste teu calor Quero te apertar Quero me explicar Dentro do amor Seu jeito tem beleza Seu jeito tem beleza Tem um sorriso mesmo Tem um sorriso mesmo E uma boca louca E eu beijo, 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 beijo Contigo numa boa Contigo numa boa Sigo em alta strada Sigo em alta strada Carregado de amor, de alegria Sou folia, sou rei, sou carnaval Lá, 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 Quando eu te vejo, desejo, me alucina Quando eu te vejo, tá lindo a menina Quando eu te vejo, desejo, me alucina Quero te cantar, quero me enrolar neste teu calor Quero te apertar, quero me explicar dentro do amor Quero te cantar, quero me enrolar neste teu calor Quero te apertar, quero me explicar dentro do amor Teu jeito tem beleza Teu jeito tem beleza Tem um sorriso mesmo Tem um sorriso mesmo E uma boca louca E eu beijo, 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 beijo Contigo numa boa Contigo numa boa Sigo em Alcastra Sigo em Alcastra Carregado de amor, de alegrida Sou folia, sou rei, sou carnaval La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la Legenda por Sônia Ruberti